Bandeira me perde velocidade Vai brava me mostra tudo que sabe Tua bunda merece milhões de likes Tempo passa tão rápido, não se atrasa Sei que sabe, se quiser passo pra buscar você Sem massagem, deve fazer um desfile, bebê De uma ria de maldade, tudo que eu quero é só escolher Tô veloz tipo o vulgar, só jogo pra passar de farda Tira a roupa, curta a vaga, deixa eu sentir mais um pouco de você Senta aí, me dá vontade, que nem o dash vai tirar você Porra, lindo, você sabe, o açúcar não fica até tarde Rola para essa galáxia, sei que você não consegue esconder Mama, sim, mama que é uma delícia Toda a nossa sala lista, bem, o que o outro faz te deixa crescer Mama, sim, mama que é uma delícia Me beija e pode dar por isso, bem, o que o outro faz te deixa crescer A verdade é que eu menti demais Tô veloz tipo o vulgar, só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curta a vaga, deixa eu sentir mais um pouco de você Senta aí, me dá vontade, que nem o dash vai tirar você Porra, lindo, você sabe, o açúcar não fica até tarde Rola para essa galáxia, sei que você não consegue esconder Mama, sim, mama que é uma delícia Toda a nossa sala lista, bem, o que o outro faz te deixa crescer Mama, sim, mama que é uma delícia Me beija e pode dar por isso, bem, o que o outro faz te deixa crescer E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo